Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo E se liga só, a gente está aqui depois da Diglett Cave, eu vim avançando pra cá pra ver se eu encontrava Algum monofake, algum fakemon, né, infelizmente eu não encontrei nenhum, mas Mas, cara, mas Se liga só O que que tem nesse portal aqui, porque eu dei o save state chat pra conferir, pra poder trazer informação pra vocês Olha só o que que tem aqui nesse portal Vamos lá Vocês já viram, né? Coraidon está disponível aqui no jogo, cara Nossa, mano, eu tô vendo que o monofake que eu queria fazer não vai rolar, né Tô vendo que não vai rolar tão simples assim, o Coraidon tá level 50, né E eu não sei nem porque que eu tô querendo batalhar com ele, se eu posso simplesmente chegar aqui nas minhas pokebolas E tacar uma masterball nele e azar E eu querendo derrubar ele, é tão acostumado, eu não me acostumei com o fato que eu tenho Que eu tenho milhões de masterball, beleza, capturamos o Coraidon Olha só que maravilha Beleza, vamos voltar aqui pela Diglett Cave Aqui só tem Diglett e Dugthrill, né É... não encontrei... ah, agora encontrei meu primeiro Dugthrill Vamos lá derrubar ele aqui só pra gente registrar na... na Dexnave Tá, deixa eu sair aqui, beleza Cara, pegamos um Coraidon, velho Cara, que loucura é essa, velho O Coraidon aqui disponível pra gente Olha só que... que loucura, velho Que coisa maluca, tá, beleza Vamos parar o que importa aqui pra gente fazer Que é justamente vir aqui no SSN, né Aqui no SSN eu vou fazer as batalhas, todas elas Mas é mais pra... será que a gente vê algum Fakemon? Eu quero fazer as batalhas aqui pra ver se eu vejo algum Fakemon E eu acho que eu vou fazer o seguinte Caso eu encontre algum Fakemon, eu volto a falar com vocês Senão eu vou cortar direto pra batalha lá contra o rival Porque se não tiver nenhum Fakemon Não tem graça de mostrar, não tem nada de diferente pra mostrar pra vocês Aqui devem ser os mesmos Pokéons que sempre tem no Firehead, certo? Então eu vou fazer as batalhas aqui E se eu encontrar algum Fakemon Eu volto a falar com vocês que eu acho que fica mais interessante Vocês veem aí o possível Fakemon que tem aqui E aí... a gente já sabe qual que vai ser talvez o nosso primeiro Fakemon, né Então, vamos lá Bom, galera, eu boto ali contra todo mundo aqui no SSN E não temos nenhum... nenhum personagem que tinha Aí o... algum Fakemon Então vamos seguir o rumo Vai que... Ele quer aprender agilidade, não vai aprender Beleza, veio o core todo, eu devia ter trocado, né Ele tá super ruim Então usa o Coraidon aqui, ó Vamos lá, garra do dragão, beleza Bora, Coraidon, vamos lá E a princípio, o nosso rival também não tem nenhum Fakemon, né Ainda, nenhum Fakemon Vamos falar aqui, capitão Ele vai nos dar o cutzinho e partiu agora sim LT Surge Bora, bora, vamos lá, vamos lá Que eu quero ver o poder do Coraidon contra o LT Surge Será que o Coraidon... Com certeza o Coraidon vai ser tipo avassalador Não só pelo level, né Tá level 50, muito mais alto do que o level dos personagens do... Do... Nossa, fugiu o nome agora Do... 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 Nossa, mano Do LT Surge Como outras coisas, né Aqui, ó TM Case, beleza Agora o corte Quem é que pode aprender o corte? O Charminha pode aprender o corte Deixa eu ver, eu vou tirar o quê? Tira o Arranhazo Beleza A gente já tem todos os golpes, né Não sei nem porque a gente precisava pegar isso aqui, né Deixa eu ir daqui fazer essas batalhas aqui já com eles Vamos aqui, beleza Vai... vai que, né Vai que tem um Fakemonzinho aí Pra gente já ver o primeiro Que eu... Que eu tô ansioso, cara Eu quero ver o primeiro Eu tive alguns spoilers Tipo de uma... Rapidash Meio que com Pegasus De novas Eevevolutions Eu vi o pessoal comentando Na... nas... Nos locais aí de... Tipo Reddit da vida e tudo mais E talvez se você joga o nome do jogo No Google Aparece alguns Fakemonzinhos, né Nada Aqui acho que eu conferi, né Beleza O primeiro botão foi aqui Deixa eu dar um Save State E... Volta 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 Deve ser aqui então, né Volta Nossa Não é nenhum Não é possível Volta 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 Caraca, velho Cadê esse botão? Não Volta Volta Vem aqui pra baixo Volta 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 Eita Deu Desbugou Volta E... Deve ser aqui Nossa, mano Não é nenhum Tá, vamos refazer tudo de novo Então Vamos lá Aí Deu pra abrir Bora Vamos lá Eu vou dar um Save State aqui Só pra gente ver Vamos lá LT Surge Eu já vou meter aqui um Eu não vou usar o Gigantamax Eu vou usar o Gigantamax Sabe em quem? No Coridon, velho Eu vou fazer o Gigantamax Coridon Aí, ó Pega essa LT Surge Vai vir com teu Gigantamax Raichu aí, velho Quer prender cara Susto? Não vai prender cara Susto Beleza Ele tá realmente Chocado com o nosso Gigantamax Coridon, velho É tipo É usar pokémons De regiões diferentes Usando mecânicas Que na teoria Não estariam disponíveis Pra ele, né Tipo É zoeira total, né É total A zoeira, né Mas Ainda assim É bem legal de fazer, né Vamos agora É só voltar tudo aqui Rapidão Beleza Meow E Pidge Vamos voltar aqui E vamos rumo A cidade da Erika Agora, né Porque, pô Aqui foi tudo bem de boa O Coridon Esse jogo aqui Na verdade Ele tá parecendo mais Ser um jogo assim Mais pro cara jogar Numa boa Assim, tranquilaça, né Porque Tu não se preocupa com nada, né Não se preocupa em grindar Não se preocupa com dificuldade Porque, pô Tu pega um Coridon Level 50 Tendo já As Pokébolas infinitas Pô Preocupação zero, né Só se o jogo Depois ele começa A ficar mais difícil, né Deixa eu já botar Com esse cara aqui Porque, cara Eu não quero correr o risco De perder algum Fakemon, né Deixa eu aproveitar aqui, ó E ver Tá, aqui a gente já viu Os três, né Tá, vamos passando aqui Se alguém tiver algum Fakemon A gente vê, né Se não Deixa quieto Deixa eu ver Ele quer aprender Pirotecnia Que é o Flamethrower Vamos tirar esse golpe aqui, ó Aprendeu O golpezinho dele lá O Flamethrower Em Espanhol Beleza, vamos lá Ih, caiu, velho Tá, vem o Coridon Vamos lá Garra do Dragão Perfeito Garra do Dragão Garra do Dragão E Boa E aí o mais zoado É que, tipo São Usar Tipo, usar um Giganta Max Coridon É, tipo É algo tão Zoeiro Da nossa parte Que, tipo Aqui é a Canha Buena, né Não é Não é Que a gente tem A gente tem a normal Só, né Tipo, é algo tão zoado Tu usar essas mecânicas Que, tipo Chega a ser até Espetacular, né Tu poder fazer Essa combinação De usar um Pokémon Da G9 Que tem Teratype Com Um Pokémon Que era da oitava geração Que usa o Giganta Max, né É bem loucura isso, né Cara, deixa eu só ver aqui Nossa, eu esqueci de pegar o Flash, né Mas Não, a gente tem o Flash, né A gente tem o Flash Não precisa pegar Aqui, ó Aqui, ó Esse aqui é o golpe, ó O Gardus O Gardus Aprende E dá dano, né O mais legal é que Dá dano ainda por cima Deixa eu ver Eu vou tirar esse Mordisco aqui Que é o Bite, né Vou pegar aqui Usa Peraí Pra cá Pokémon Eu não posso usar isso aqui Mas não é esse o golpe Ah, ele também ilumina cavernas, né Ok, não dá pra andar com a caverna iluminada Perfeito Tá, vamos fazer batalhas aqui Então Sem Sem poder enxergar, né Mas deixa eu ver rapidinho O que que a gente Encontra nessa caverna aqui Deixa eu ver aqui Pela Dex Navy A gente já viu tudo Tá, beleza Então foi o seguinte Eu vou passar a caverna E a gente vê Pra fazer a Erika Amanhã Pode ser? Eu vou passar a caverna